e fala galerinha estamos aí com vídeo aí a respeito das abelhas né que alimentação é que a gente tem que tá fornecendo para elas pessoal não é só pegar e adquirir uma caixinha e colocar ali deixa ela se virar tem que entrar com alimentação quando o enxame não tem uma grande reserva de alimento então ela tem que ter um estoque ali para ela passar o inverno então tem que ter certos cuidados aí com ela um enxame tá essa alimentação nada mais é do que água e açúcar alimentação aí energética que substitui o mel em tempo de escassez a gente tem que entrar com essa alimentação tanto alimentação líquida energética como também alimentação sólida é bombom de pólen tá o papinha então vocês têm que entrar com essa alimentação aí para evitar da perca de seu enxame ou até mesmo de enfraquecer e a rainha para a postura em alguns dos casos quando tem a ausência de alimento dentro da colônia é lado de ela acaba a rainha acaba parando ali um pouco a postura ela diminui a postura em algum dos casos acaba que a rainha para a postura totalmente porque não tem o alimento que é o mel e pólen então devido a isso aí elas não conseguem alimentar as abelhas novinhas e fazer o alimento larval para aqueles ovinhos que a rainha acaba botando ali né para ir consumindo e ela tem todo o ciclo aí entendeu então pessoal alimente as suas abelhas pessoal não se esqueçam disso sempre alimente forneça essa alimentação aí para evitar que você perdeu seu enxame né ou até mesmo a rainha parar a postura e diminuir então em tempo de escassez tempo de chuva tempo de frio vocês têm que entrar com alimentação porque na natureza elas vão chegar encontrar pouco alimento mas elas encontram mas não é suficiente para toda aquela colônia então a gente tem que entrar com essa alimentação aí para evitar essa perca do enxame e até mesmo aí de algum problema aí com a colônia logo mais à frente estarei é fazendo um vídeo para todos vocês aí para vocês verem como que faz essa alimentação líquida tá alimentação energética aí para turbinar seus enxames alimentação abaixo de água açúcar e leva ao fogo ali né para ferver e coloca algumas gotas de limão para dar uma durabilidade maior a essa alimentação artificial que a gente faz pessoal eu preciso que vocês correm lá e se inscrevam tá e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aí do nosso canal ok eu tô aguardando vocês em pessoal galerinha muitas pessoas perguntam né o porquê que tem aquele copinho ali com vários gravetinhos aquele copinho ali nada mais é que um copinho de café que a gente utiliza ali para colocar alimentação líquida e ali tem vários gravetinhos para evitar das abelhas se afogarem tá pessoal e essa alimentação que a gente faz é questão de minutos elas acabam pegando retirando toda aquela alimentação ali que tá dentro do copinho e elas vão armazenando ali fazendo novos potinhos para armazenar aquele alimento tá logo em seguida elas fazem a desidratação desse alimento artificial que a gente fez tá e aí Amém. Amém.